E aí turma, estamos aqui mais uma vez, hein? Eu e meu amigo Márcio, componente da banda Atos E o nosso cinegrafista que está no controle aí da filmagem O nosso amigo Júnior Nós vamos mandar agora o hino aqui do Armando Filho De todas as provas De todas as provas que eu já passei Foi bem difícil, senhor A gente às vezes ouvir Acusações Ouvi o tentador Lembrança de um passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força de vigor A gente ler a palavra Encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Hoje a vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz Exceto que provas virão Investida no vil tentador Mas nem uma condenação há Para quem está em ti Querido senhor E todas as provas que eu já passei Foi bem difícil, senhor A gente às vezes ouviu Acusações Dove o tentador Lembrança de um passado vem E querem me fazer parar Mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força de vigor A gente ler a palavra Encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Hoje a vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz Exceto que provas virão Investida no vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido senhor Querido senhor O que querido senhor O que querido senhor